Olá, irmãos, irmãs, amigos. Chegamos a mais um tutorial do Alimento Diário, série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. O volume é Tudo Faço por Causa do Evangelho. Estamos na semana 6 deste volume, Correr para Alcançar o Prêmio. O autor desta palavra, registrada na semana 6 do Alimento Diário, fez questão de nos ajudar ainda mais com respeito à pregação do Evangelho. Então, mostrando que nós, filhos de Deus, nós cristãos, precisamos ter um encargo constante da pregação do Evangelho, levar o Evangelho para outras pessoas. E Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade, a autoridade, me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o nosso coração, ele precisa estar cheio de encargo pela pregação do Evangelho. E na igreja, nós não devemos ser apenas irmãos e irmãs, mas discípulos do Senhor. Para o discípulo ou discipulado, não significa controlar a vida dos irmãos, mas produzir nos irmãos discípulos. E como nós podemos fazer isso? Produzir discípulos, por meio da pregação do Evangelho e usando as ferramentas que o Senhor deu para nós, como a comportagem dinâmica, que você já deve ter ouvido. É uma maneira rápida de contatar as pessoas, perguntando para elas, posso orar por você? Então, a pessoa que é abordada dessa forma, geralmente ela se dispõe a receber uma oração e nós aproveitamos, além de orar, deixamos alguma coisa na mão dela, um livro, o jornal Árvore da Vida, algum folheto, alguma coisa registrada para que ela possa levar e meditar na palavra. Então, nós temos o CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, que é mais do que um aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, é para a produção de líderes. Hoje, o CEAP está avançando nessa linha de produzir líderes para a Igreja e para a obra do Senhor. O Expo Livro é uma outra ferramenta maravilhosa, que são aquelas livrarias, bibliotecas, salas de leitura, veículos móveis que chegam nas cidades, são estacionados em pontos estratégicos, nas praças da cidade, nos calçadões ou outras áreas onde circula um bom número de pessoas. E ali, nós temos pessoas servindo no Expo Livro com a Palavra de Deus, os livros, bíblias, e também tem palestras, tem contação de histórias para crianças, tem teatro infantil. Então, nós fazemos um bom trabalho de divulgação da Palavra por meio do Expo Livro. Precisamos engajar, ser engajados nesse projeto, se cooperar com o Senhor também nesse projeto, que leva as pessoas a ter paixão pela leitura e uma leitura saudável. Temos o Bucafé, que são espaços maravilhosos que nós podemos cuidar das pessoas, servir as pessoas, não só com um lanche, alguma coisa assim, um suco ou um cafezinho, mas também podemos cuidar das pessoas, levando a Palavra a elas. Nós temos um projeto que é chamado de Avança Jovem, para envolver os nossos jovens já na obra do Senhor, e muitos jovens têm ingressado nesse projeto e têm desenvolvido esse projeto nas diversas cidades, alcançando muitas pessoas. E também temos uma série de eventos no nosso meio, na igreja, promovidos pela igreja e pela obra do Senhor. Nós temos vários eventos para adolescentes, para jovens, para irmãs, Ministério das Irmãs, Ministério das Mulheres, casais, para idosos, enfim, temos vários eventos e todas as ferramentas e esses eventos é para nos levar a sair da nossa zona de conforto, sair da nossa zona de conforto para produzir discípulos para o Senhor. Não é para nós aparecermos, não é para nós virarmos um pavão espiritual, para as pessoas olharem para nós e falarem, puxa, você é demais. Não. Todas essas ferramentas, todos esses eventos visam produzir discípulos do Senhor Jesus. Então, nós vamos encaminhar as pessoas, levar as pessoas a seguir o Senhor. Para isso, nós precisamos de mestres, irmãos e irmãs que funcionem como mestres no nosso meio, pessoas constituídas com a Palavra de Deus. E essas pessoas podem ter estudos bíblicos nas suas casas ou nas casas que forem abertas para isso, as pessoas que abrirem suas casas. Podemos fazer estudos bíblicos ali. E eu quero aproveitar e apresentar para você um livro, na verdade, o volume de uma série que a editora Árvore da Vida lançou. Então, o primeiro volume, o Fundamentos da Fé Cristã. Aqui nós temos 24 lições. Nós vamos ter quatro volumes como este, de 24 lições, que falam sobre fundamentos da fé cristã. Esse primeiro volume fala de lições básicas. O volume 2, lições intermediárias. O volume 3, lições avançadas. E o volume 4 é uma palavra especial para a liderança, os líderes no meio cristão. Então, vale a pena você desfrutar, usar esse material, ler e também ajudar as pessoas. Essas lições aqui, elas tratam desde Deus, quem é Deus e a Palavra de Deus, a Bíblia. Aí fala da criação do homem, mostra a queda do homem, mas também mostra a redenção que Deus preparou para o homem. E depois nós vemos o novo nascimento do homem, a vida da igreja, a visão da igreja, e os serviços da igreja e assim por diante. Então, até a administração das coisas de Deus, a pessoa é preparada desde a fase inicial da vida cristã até uma fase mais avançada, em que ela vai poder ser mais útil ao Senhor. Queremos recomendar a leitura deste livro, Fundamentos da Fé Cristã. Daqui a pouco vai sair já o volume 2. Alguns irmãos, algumas igrejas já estão utilizando esse material. Além desse livro, nós temos, você sabe, o Alimento Diário, que é o objeto do nosso tutorial, a cada semana. Então, o Alimento Diário, nós temos livros que falam de coisas básicas, as verdades da Bíblia, e essas verdades, elas são básicas, é um fundamento que não se mexe. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem essa característica. Mas nós temos outros livros que trazem a Palavra de Deus de forma atualizada para nós, para nós podermos servir o Senhor, nós podemos levar adiante a obra do Senhor. Então, o Alimento Diário é uma ferramenta dessa. É como se você fosse um profissional de determinada área, graduado em alguma área, e você tivesse os fundamentos daquela área, a base que você estudou para aquela área, mas essa base não é suficiente para o desenvolvimento de suas atividades profissionais. Então, você precisa se atualizar regularmente. Então, nós temos, os profissionais têm, por exemplo, na área de economia, tem os jornais, os noticiários, que eles podem se atualizar, ver como é que está o mercado financeiro, como é que está a variação, a evolução do dólar, a bolsa de valores, para eles poderem administrar os investimentos e ter melhores resultados. O médico, da mesma forma, procura se reciclar sempre, se atualizar, os medicamentos, os equipamentos mais modernos, e assim por diante. Isso tudo é bom para a profissão dele e também da credibilidade para ele, para as pessoas, para os pacientes, para os clientes deles. Da mesma forma, nós, espiritualmente, temos que nos constituir com a palavra, a parte de fundamentos, a base, mas também precisamos estar sempre atualizados para nós não cairmos na zona de conforto e não ficarmos ali parados no tempo. Precisamos avançar sempre para que o senhor possa nos usar ainda mais. O líder na Igreja e na obra do senhor precisa saber usar as ferramentas que Deus colocou à disposição deles. Então, precisamos... Nós somos líderes de grupos familiares, nós somos líderes de algum serviço da Igreja, nós coordenamos algum serviço. Na área de comportagem, tem aqueles irmãos que exercem liderança, a liderança da Igreja em si mesma e a liderança da obra do senhor. Então, nós precisamos ser trabalhados pelo senhor para sermos mais úteis a ele. E com respeito ao Evangelho, precisa queimar dentro de nós esse encargo. Eu preciso pregar o Evangelho. Essa é a minha necessidade. É assim que a Igreja vai crescer. Então, se o número de irmãos na Igreja, por exemplo, for 100 irmãos, vamos estabelecer uma meta de crescimento a cada ano, para nós não ficarmos estagnados ali. Então, nós temos 100 irmãos, vamos agora até o final do ano estabelecer como meta aumentar em 20% o número de irmãos da Igreja. Quer dizer, durante o ano inteiro, agora nós já estamos no meio do ano, mas a cada início do ano precisamos ter essa meta de aumento, de acréscimo de pessoas na Igreja. Com respeito ao Evangelho, esse foi o encargo do apóstolo Paulo. Quando nós vemos Atos capítulo 26, versículo 15 ao versículo 19, quando Deus chamou Paulo, Deus despertou Paulo, Deus levantou Paulo, foi para que ele fosse ministro e testemunha de Cristo, e ele cumpriu o seu ministério, sendo obediente à visão celestial. Nós também precisamos ser essas pessoas hoje. Vamos então ver aqui, 1 Coríntios capítulo 9, é um texto que você já deve conhecer, mas vale a pena nós lermos aqui com você. Capítulo 9, versículos 16 e 17, diz assim, Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, está aqui na nossa versão, mas uma boa tradução, a melhor tradução é, pesa essa necessidade, é mais do que uma obrigação, é uma necessidade. Porque, ai de mim, se não pregar o Evangelho, se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me foi confiada. Nós tratamos esse assunto de responsabilidade de despenseiro em tutoriais anteriores. E o que nós queremos colocar aqui é fazer com que esse encargo do Evangelho continue queimando em nós como se fosse uma coisa necessária. Eu preciso disso para viver. Não é? Por exemplo, um jogador de futebol, brasileiros gostamos de futebol, então sempre gostamos de usar como exemplo. O jogador de futebol, ele está num time, seja no time ou na seleção do país, ele gosta de estar em campo. Ele não gosta de ficar no banco de reserva. E quando ele entra, ele não gosta de sair. Então, não sei se você já observou isso. O jogador de futebol, ele gosta de estar em campo. Ele gosta de jogar, ele gosta de participar daquela partida de futebol. Então, nós somos pregadores do Evangelho, precisamos gostar disso, precisamos amar isso. E quando nós pregamos o Evangelho, nós nos sentimos bem fazendo isso. Toda vez que você prega o Evangelho, pode observar. Prega o Evangelho para uma pessoa próxima a você, seja seu colega de trabalho, ou de escola, ou vizinho, ou uma pessoa na rua, no ônibus, no metrô, onde quer que você esteja, no supermercado, num shopping, ou num parque, onde quer que você esteja. Quando você prega o Evangelho para uma pessoa, você parece que sai dali mais leve, mais alegre. Aquela pessoa foi suprida, foi guardada pelo Senhor, e muitas vezes salva, e liberta de muitas coisas. E você também sai dali mais livre, muito mais alegre. E versículo 24 diz assim, Não sabeis que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo fez essa comparação aqui, porque naquela época era muito comum, os jogos lá na Grécia, então as pessoas estavam bem acostumadas a esse linguajar. Só que o atleta lá era aquela pessoa que participava daquelas competições. Participavam muitos, mas um só levava o prêmio. No campo espiritual não é assim. No campo espiritual, todos nós vamos ganhar um prêmio, vamos ganhar o galardão. Se nós somos vencedores, nós vamos ter direito a um galardão. Então, o encargo da palavra dessa semana é exatamente esse. Nós vamos correr para ganhar esse galardão. E aqui fala, corre no estádio. Estádio, você pode estar acostumado a ouvir essa palavra estádio, parece que é uma coisa assim. Na verdade, estádio aqui é pista de corrida. Então, representa pista de corrida. E o mais importante é você correr e não parar. Você atingir a sua meta na corrida. É muito comum o cristão começar a vida cristã, depois arrefecer, parar. Então, nós precisamos ser encorajados a prosseguir. Não podemos parar na vida cristã. Então, todos nós vamos, no final, ser vencedores. Então, é tudo que nós fizermos hoje deve ter isso. Nós devemos ter uma meta ao fazer isso. É ganhar pessoas, levar a palavra para as pessoas e aumentar o número dos filhos de Deus na Terra. Então, os serviços que nós fazemos na igreja, eles não são um fim em si mesmos. Às vezes, a gente fica alegre. Puxa, fiz um serviço aqui no local de Andrões, fiz a limpeza, arrumei as cadeiras, participei da preparação do almoço, do jantar, da refeição, do coquetel, de alguma coisa. Ou servir na gravação do áudio, do vídeo, ou na música. Então, nós nos contentamos com o serviço. Mas o serviço, na verdade, é para produzir pessoas para o Senhor, para produzir discípulos, para produzir seguidores do Senhor. Então, não adianta nada eu ter um local de reuniões muito bem arrumado, muito bem instalado, ter uma comida deliciosa e não ter gente para desfrutar de tudo isso. Não é verdade? Então, nós precisamos, tudo que nós fizermos, nós devemos ter como meta alcançar pessoas para que elas possam seguir o Senhor juntamente conosco. Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Lembra que eu falei para vocês que essa é a experiência do apóstolo Paulo? Então, Atos 20, 24, ele faz essa declaração. É, complete a carreira. O importante é continuar correndo até completar a carreira e o ministério que recebeu do Senhor. Então, não podemos parar. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, diz assim, Ora, o que planta e o que regam são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, nós vamos citar alguns versículos aqui agora e ler para vocês. São textos bíblicos que falam sobre galardão. É muito importante. É isso que move, nos move na vida cristã, na vida com o Senhor. É saber que nós estamos passando por um momento de prova hoje, passando por dificuldades hoje, nessa carreira que nós estamos, mas nós não desistimos porque há um galardão, há um prêmio nos aguardando. O Senhor preparou para você, preparou para mim um galardão. No versículo 14, em vez de 1 Coríntios 13, diz assim, Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Aliás, você vai ver que o galardão está relacionado com a obra, não está relacionado com a salvação de Deus. Quer dizer, nós cremos no Senhor e fomos salvos. Agora nós precisamos servir o Senhor para ganharmos galardão. Não podemos parar no estágio da nossa salvação. Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz, Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Mateus capítulo 5, ali tem um texto falando sobre as bem-aventuranças, e no versículo 12, diz assim, no final dessa sessão, fala das bem-aventuranças, diz assim, Regozijaivos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Ou seja, nós precisamos ser animados, encorajados a receber esse galardão. Mateus capítulo 16, versículo 27, esse texto aí fala daquela porção importante sobre negar a nós mesmos, sobre tomar a cruz, seguir o Senhor. E ali no versículo 27, nós lemos, Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então aqui nós estamos vendo essa premiação. Nós vamos ser julgados de acordo com a obra que nós fizemos. A salvação, então, mais uma vez, é pela fé, mas o galardão é pelas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, diz, Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mais uma vez. Primeiro Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz, Não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O que Deus vai dizer para você e para mim naquele dia? Será que vamos ser louvados por Ele, elogiados por Ele? Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz assim, Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ninguém vai ficar fora, ninguém vai escapar do tribunal de Cristo. Esse tribunal é para todos os filhos de Deus. No final da grande tribulação, então, nós vamos comparecer ali nesse tribunal com os cristãos vivos, né, e os que morreram vão ressuscitar, vão estar todos de pé ali no tribunal de Cristo. E o julgamento não vai ser sobre perdição ou salvação eterna, mas vai ser sobre onde nós vamos passar o milênio. Aqueles mil anos, as bodas, o cordeiro e assim por diante. O reino, não é, nos mil anos, nós vamos reinar com Cristo ou nós vamos ser disciplinados e ficar num lugar que ele é chamado de um ambiente de trevas exteriores, onde vai haver choro e ranger de dentes. Então, vale a pena nós sermos vencedores, batalharmos por esse galardão. Esse é o encargo dessa semana. Mateus, capítulo 25, versículo 21, diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo, bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A gente, quando lia esse texto bíblico antes, pensava assim, puxa, agora estou trabalhando bastante, seguindo bastante o Senhor, um dia eu vou descansar, entrar no gozo do Senhor. Mas aqui o Senhor diz assim, fosse fiel no pouco, ou seja, o que eu estou fazendo hoje, você, no serviço ao Senhor, na igreja, na obra do Senhor, pregando o Evangelho, levando a vida para as pessoas, isso é pouco. cuidando das pessoas até elas se tornarem realmente seguidoras do Senhor, ensinando as pessoas, como nós dissemos no início, parece muita coisa, mas não, é pouco. Às vezes eu me privo de descanso, de folga, para poder sair, depois do trabalho, cuidar dos outros, final de semana, participar das reuniões e apacentar as pessoas, tudo isso, parece que é muita coisa, não, é pouco. Então o Senhor falou, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocaram. Olha, o Senhor vai nos dar responsabilidade maior naquele tempo. Versículo 23, assim, também, entra no gozo do teu Senhor. Filipenses, capítulo 3, versículo 13, lemos, irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa, faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, esse prêmio, esse conceito de prêmio é o que controlava a vida do apóstolo Paulo e esse conceito deve controlar a nossa vida. Aqui fala de soberana vocação, parece que é difícil entender essa expressão, mas soberana é alguma coisa do alto e vocação está relacionada com chamamento, ou seja, nós temos um chamamento do alto, Deus fez esse chamamento a cada um de seus filhos. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Você ama a vinda do Senhor? Vamos imaginar, né, alguns filhos, os pais viajam e deixam a casa com os filhos, os filhos em casa, aí ficam lá fazendo as coisas deles, o jeito deles, de forma relaxada. Aí, o pai foi para passar certo tempo fora de casa, mas aí, teve alguma situação lá, aí o pai mandou a mensagem, falou, vou voltar antes, né, porque eu preciso disso, disso, aquilo, então faltou alguma coisa, vou precisar voltar antes. O que que você acha? Qual é a reação dos filhos que ficaram em casa sozinhos? Se eles estiverem fazendo coisas indevidas, você acha que eles vão amar a volta dos pais para cá? Então, essa é uma palavra de ajuda para todos nós. Nós, de fato, amamos a vinda do Senhor, ou nós estamos torcendo para que ele ouça, eu fico mais um pouquinho ainda, estou fazendo algumas coisas aqui que não combinam com o Senhor, não combinam com a vida cristã, não combinam com a edificação da igreja, com coisas muito longe do Senhor, alheias ao Senhor. Espere um pouquinho, Senhor, não vem agora, será que essa é a nossa reação, nossa atitude hoje, ou de fato nós amamos a vinda do Senhor? Nós devemos ser esses que amam a vinda do Senhor. Não vamos pedir para ele aguardar, não, vamos falar, Senhor, vem, venha, Senhor. Hebreus, capítulo 11, versículo 26, diz assim, considerou o próprio de Cristo, aqui está se referindo à experiência de Moisés, não é? Ele considerou a prova de Cristo o maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele estava ali numa situação no Egito, de muito conforto, tudo o que precisava para a vida humana da pessoa, tinha tudo de bom ali, mas ele considerou aquilo ao próprio de Cristo, com maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus, capítulo 4, versículo 9, aqui diz assim, resta um repouso para o povo de Deus. O povo de Israel correu, teve uma carreira de 40 anos no deserto antes de entrar na terra de Canaã. Então, eles anelavam por um descanso. Estavam ali correndo, mas esperavam a promessa que o Senhor havia dado a eles no descanso. Voltando para 1 Coríntios, capítulo 9, eu vou ler os versículos finais aqui para você. todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptiva, nós, porém, há incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Lutar aqui é luta de boxe, tá? É boxe, boxe, né? Não desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, um atleta, ele cuida bem de si mesmo, ele cuida da sua alimentação, da sua dieta, ele faz treinamentos regularmente, estabelece e procura cumprir metas. Então, na vida cristã é o mesmo princípio. Se nós queremos ser vencedores, nós precisamos de disciplina no serviço ao Senhor e domínio próprio em tudo, em todo o nosso viver. Não podemos ser relaxados, precisamos ter foco e perseguir nossa meta até alcançar. que Deus abençoe vocês. que Deus abençoe o que Deus abençoe o que Deus abençoe o que Deus abençoe o que Deus abençoe